Loqueta Music, os melhores lançamentos É o gelado, o mente fria MC, chefe original, né? É o gelado na batida Pincelzinha dos conteúdos, o job dela é dinheiro Chama tos amiga que sente fodido pelo Ela gosta de ostentar com o chefe do puteiro Cobra pra sentar, mas dá de graça por lombeiro Quem será a sortuda que vai vingos a primeiro? Vai, faz a filha e vem sentar pra maconha Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que cume ela no pelo Cobra, saca, na onda pra eu te machucar sem dó Joga a bunda pra cá, faz a pose e dá é minha Previnha, previnha, previnha pra favela Tem que sentar pros traficante Hoje eu tô afim de engravidar puteiro Quem será a sortuda que vai vingos a primeiro? Joga a bunda pra cá Quem será a sortuda que vai vingos a primeiro? Vai, faz a filha e vem sentar pra maconha Vai, vai, vai Vem, 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 vem pra favela Tem que sentar pros traficante Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Princesinha dos conteúdos, o job dela é dinheiro Chama tos amiga que sente fodido pelo Ela gosta de ostentar com o chefe do puteiro Compra pra sentar, mas dá-me graça por não Quem será a sortuda que vai vingos a primeiro? Pelo Vai, faz a filha e vem sentar pra maconha Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que cume ela no pelo Vamos atacar Na onda pra eu te machucar sem dó Joga a bunda pra cá Faz a pose e dá é minha Previnha, previnha, previnha pra favela Tem que sentar pros traficante Hoje eu tô afim de engravidar pro tirante Quem será a sortuda que vai vingos a primeira? Joga a bunda pra cá Quem será a sortuda que vai vingos a primeira? Pelo Vai, faz a filha e vem sentar pra maconha Vai, vai, vai Vem, 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 vem pra favela Tem que sentar pros traficante Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Eu soueta Confistante Ainda Suficiente Ainda Eu souviso Mas Eu sou O Xavier É O O record